oi oi pra você que não me conhece meu nome é Lucas Vieira seja bem-vinda mais um vídeo e galera viemos no supermercado comprar coisas que estão faltando em casa e eu também vou comprar coisas para fazer churrasco porque eu acho que esse vai ser o último churrasco nessa casa um penúltimo porque tá acabando o nosso tempo aqui em São Paulo e eu tenho que estrear a faca que a Bruna me deu de presente sabe aquela faca que ela me deu quando a gente tava em Gramado eu não usei ainda então hoje eu vou testar a bicha para ver se ela é boa mesmo e até 20 minutos para fazer as compras Corre a gente tem noção que pode ser o último churrasco naquela casa que vocês tanto amam e eu também meu Deus do céu vamos lá procurar picanha daqui a pouco eu vou estar comprando só isso aqui ó só fralda piada ruim na verdade a gente começa comprando isso aqui ó fraldinha fralda pequena depois vai para fralda aí depois a gente ensina o nosso filho a fazer xixi no banheiro e tira a fralda a picanha mulher escolher que uma peça bonita Opa isso aqui tá bonito 167 reais não é possível velho não é uma coisa errada aqui gente botar o preço de um para-choque aqui ó picanha lá em casa já tem os temperos tem pão de alho também só que eu não sei está vencido então por garantia daqui uns dias é eu e a Bruna no mercado isso aí acontecendo ó Bibi levar só um mesmo você vai comer o churrasco meu bem você quer comer alguma carne específica nada só que tenha bem passado nenhum coração de galinha que você tanto ama demora muito o coração meu o resto já tem em casa então vamos focar agora nas compras você pode a gente fazer para a parte das verduras que eu pego esgrosso eu vou para essa parte de cá laranja tomate cenoura baterraba batata tá tomatinho o tomate bicudo velho olha tem verdura que eu não gosto muito mas eu vou aprender a gostar para mudar um pouco alimentação estou pegando de tudo aqui agora é vez da berinjela eu não curto berinjela não mas vou aprender a curtir pega essa aqui essa berinjela luna que dura quantos dias será eu vou levar só uma duas peguei tomate cenoura e pino berinjela vamos pro próximo quebola eu acho que essa foi a compra mais produtiva que a gente fez na vida porque foi em 20 minutos e a gente encheu quase dois carrinhos peguei até milho para fazer milho assado não é esse milho aqui não milho mesmo peguei a gente assar na churrasqueira a gente nunca conseguiu fazer uma compra desse tamanho que eu peguei banana maracujá ameixa manga uva melão Caraca peguei muita coisa velho sempre que eu senti vontade de comer doce eu vou comer uma fruta agora não vou comer mais outra gente quer um semáforo ali ó olha ele tá funcionando meu bem no chão olha que regaço que fez meu Deus do céu chegou a parte que eu menos gosto carregar tudo isso aqui lá para cima eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro carregar tudo de uma vez e perder os braços do que ter que ficar indo e voltando e voltando eu pego o máximo de peso que eu aguento aqui esfolando a mão todinha mas pelo menos eu dou uma ou duas viagens morri é isso aí tô morto antes de cortar a carne começar a bagaceira eu vou trocar a água dos aquários essa água que já tem uns 30 dias que tá aqui tá na hora de trocar vem eu não a mulher que seguir aí quanto eu limpo o aquário só com a água ele fica aqui e pronto agora vamos colocar a agulha nova é o peixe pai chegou a hora de testar a belezinha a consagrada faca deliciosa meu Deus do céu tem até medo de manusear tá com marca de dedo que eu já segurei ela para ficar admirando a nossa delícia carne é é agora menino que tu vai experimentar é conheça a loja e bem do na hora tem muitas coisas só roupa da hora várias delícia vem conferir agora se já se solta em pantomão e dá um glória vou tirar aqui do casulo e aí a nossa já tudo aqui ó fazendo uma tem alguém aqui em cima da vida o teste vai ser o seguinte eu tenho que ele fazer um movimento só para frente assim ó e cortar o pedaço inteiro é agora 1, 2, 3, e... Eita! Nossa senhora, meu irmão. O bagulho é doido mesmo. Vamos lá, de novo. Caraca. Vou pegar voltando aqui só na gordura. Jesus, você que corta até pensamento. Esse pedaço eu guardo, porque sempre a gente assa só metade da picanha, outra metade só. Já apliquei o meu tempero especial aqui nas peças. Passa no shoyu, depois no sal grosso, tira o excesso do sal grosso, mergulha na mostarda e é isso. Eu não mostrei pra vocês temperando, porque tem uns 200 vídeos no canal fazendo isso já. Vou até pegar aqui um pouquinho mais de mostarda. Gente, depois que eu aprendi a temperar a carne assim, nunca mais eu consegui comer só com sal. Seu pãozinho. Meu pãozinho. Agora é só pôr na churrasqueira. Olha, a churrasqueira já tá 250 graus. Lá vai uma. Lá vai duas. Three. Four. Vou botar o pão de alho agora também, porque não existe churrasco de pão de alho também. Misericórdia. Não, acho igual um demônio. Também já vou colocar o milho. Véi, é a primeira vez que eu assar milho na minha vida. Nunca assar milho, irmão. Não consegue, né? Hum, olha o cheirinho já. Não tem segredo nenhum no milho, é só vim colocar. Os cachorros tudo na cola. Pra onde eu vou, vai. Tô cagado de fome. Vou colocar o pão aqui em cima, que assa mais rápido. Fechou. E já era. Bora ver se o milho prestou. Eu nunca tinha assado milho na minha vida. Tá parecendo aqueles milho que você compra na rua. Só esse aqui que torrou um pouquinho. Meu bem, experimente aqui. Nossa, cheiro bom. Ai, tá mudando só, ele tá salivando. Não entendi. Quer que eu prova primeiro? Tá muito quente. Tá. Passa um requeijãozinho. É manteiga, porra, que passa. É, fica muito bom com manteiga. Não, pô, tu vai ter que passar uma manteiguinha aí. Deixa eu provar. Hum. Tá bom, tá? Bruna pediu bem passada, então. Toma assim. Mas tu fez um antes de... Nossa, que eu tô fazendo isso. A gordura é agora, olha o que você gosta. Tá boa? Tá boa? Bom dia. Já estamos no dia seguinte e vamos fazer um cafezinho, né? Pra começar o dia maravilhoso. Pega a canequinha, põe na cafeteira, escolhe o sabor, não fica de bobeira. Melhor música do ano, não é possível, irmão. Ontem a gente fez compra, então, olha o tanto de café que tem aqui agora. Vou até misturar, vou pegar um do azul e um do... Olha que caneca engraçada, velho. O melhor pai do mundo é a Bruna aqui. Papais do Noah e a placa de Las Vegas. Isso aqui chegou na caixa postal. Lira, você tem caixa postal? Não, não tem o caixa postal, mas a Bruna tem. Esse tá aparecendo aqui na tela. Então, se você quiser mandar qualquer coisa pra gente, exceto bombas, dinamites, granadas, coisas que matam, explodem. Pode mandar. Tem que aproveitar enquanto a gente tá em São Paulo, né? Porque depois que a gente for embora, a gente vai abrir uma caixa postal lá em Brasília. Ah, delícia. E, galera, deixa eu dar já um spoiler pra vocês. Em alguns dias, a loja vai voltar. Sim, finalmente nós vamos reabrir a loja do canal. E a gente vai reabrir com produtos novos. Vocês vão ver quando a gente colocar a loja no ar novamente. E dessa vez a gente vai fazer uma coisa diferente pra nunca mais a gente ter atraso de entrega. Porque a gente teve muito problema com atraso, né? Na pré-venda. Quem comprou na loja sabe. Teve gente que recebeu rápido, mas teve muita gente que demorou a receber por causa que a loja foi aberta bem na época da pandemia. E aí a gente teve atraso, teve problema com vários fornecedores. Teve gente que nem tava produzindo. Empresa de tecido, empresa de boné. E aí vocês compraram produto e a gente não tinha como fazer. Se deu. Então, assim, eu queria pedir mil desculpas pra vocês novamente. Eu já fiz isso várias vezes, mas faço de novo. Não tem problema. Vocês podem ter certeza que a pessoa que tava mais incomodada com essa situação era eu. Eu tava desesperado, louco, aqui pra vocês receberem logo os produtos. Recebendo um monte de mensagem, me cobrando. E eu não podia fazer nada, porque não sou eu que fabrico, né? A gente tem os lugares que fazem os produtos que a gente produz e manda pra vocês. Mas agora é o seguinte, quando a gente reabrir a loja, a gente só vai vender produto que a gente tem em estoque. Então a gente não vai precisar fazer os produtos mais. Vocês vão comprar os produtos que tem guardado já, tá ali, só esperando pra sair, pra ser enviado. Então não vai ter mais problema com atraso. Dependendo de onde você mora, se você mora muito longe daqui de São Paulo, no máximo entre 5 e 7 dias chega pra você. No máximo! Você demora mais do que... Isso é porque você mora numa ilha. Aí, né, como é que vai fazer? Deixa eu pegar um barquinho... Produto! Então assim, nesse exato momento, a loja ainda está desativada, ó. Pré-venda finalizada. Em breve, a loja inventora, na hora, voltará com os nossos produtos incríveis. E a loja vai voltar em Black Friday. Olha aqui, ó. Então vai ter uns pacotão da hora que a gente tá preparando, por um preço muito legal pra vocês. Vão ter produtos muito baratos. Então aguardem, meus amigos, que agora o negócio vai funcionar direito. Nem pandemia vai atrasar a gente enviar as coisas pra vocês, porque a gente já tem tudo em estoque. Durante todos esses meses que a loja ficou desativada, a gente tava produzindo. Tava mandando fazer um monte de coisa. Inclusive, eu tenho que ir lá, né, pra mostrar pra vocês o lugar onde fica o estoque da nossa loja. Porque não é aqui em casa. Essa semana eu vou tentar dar um pulinho lá pra mostrar pra vocês. Bom, gente, tá aí. Essa era a novidade aí que eu queria anunciar no final do vídeo. Fiquem ligados, porque assim que a gente colocar a loja no ar, eu vou avisar pra vocês. E mais uma vez, mil desculpas pra você que fez a compra e demorou muito pra chegar. Mas eu queria que vocês entendessem que não tava sob o nosso controle. A gente não teve responsabilidade sobre isso. A gente não sabia que ia acontecer a pandemia quando se programou pra abrir a loja. Porque a gente abriu a loja e a pandemia aconteceu logo em seguida. Então não teve muito o que fazer, né? Todo mundo se prejudicou com essa catástrofe aí que aconteceu, né? Mas agora tá tudo certo, tudo organizado, todos os produtos em estoque. Vai dar tudo certo. Você vai comprar o produto, você vai receber muito rápido. Ainda mais se for daqui de São Paulo. Tem lugar aqui em São Paulo que a gente vai conseguir entregar no mesmo dia. Você vai comprar de manhã à tarde o produto que tá na sua casa. O bagulho é doido, moleque. Então é isso. Tô muito feliz, tô empolgado. Dessa vez vai dar tudo certo. E é nóis. Até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. E aguardem que tem produto novo também, hein? Vocês vão ver.